E aí, o assunto agora é MC Livinho. MC Livinho tentou jogar futebol quando era pequenininho, não tinha sucesso de nada, não era MC de nada. E não arrumou nada. Peneira, tentou na Copa Cendas, que aí no Rio de Janeiro tinha a Copa Cendas, né? Peneira lá. Tentou na Copa Cendas, calma aí, eu vou pegar a Coca pra você. Tô num vídeo aqui, muito importante. Tentou na Copia, tentou em várias peneiras e nada. Aí o cara me faz um funk, o cara até canta legal. Tá com o DJ dele aí agora bombando pra caraca, o DJ Renan da Penha, o cara bom demais também. Aí o cara me joga a bola nesses negócios peladinhos aí de amigo não sei quem, amigo de rodadinho, amigo não sei quem. O cara se mostra bom no futebol. E agora, depois de grande, vim tentando agora o clube Vampeta, que fez de tudo pra contratar o cara. E agora o cara é um cantor famoso de funk aí. E como é que fica? A agenda dele não permite que ele jogue futebol. Então, meu irmão, ele deve estar puto da vida, porque ele tentou quando era pequenininho, ser jogador de futebol, igual o Ronaldinho Dentuso. E acabou que não arrumou nada, agora cantou e não tem como. É, Lerim, segura o seu marimba aí, doido. Valeu. É, Lerim, segura o seu marimba aí.